Se você não está conseguindo enviar e nem receber mensagens no WhatsApp, hoje eu estarei trazendo uma solução para esse problema. Mas antes, se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e já vai deixando o seu like, que é de extrema importância. Se até o término do vídeo você tiver ficado com alguma dúvida, não hesite de deixar sua pergunta no campo dos comentários, beleza? Bom pessoal, o primeiro passo é estar certificando de que a data e o horário estão corretos. Para isso, vamos estar vindo em configurações, geralmente representada por uma engrenagem, vamos estar procurando por sistema. Em seguida, vamos estar vindo aqui em data e hora. E galera, olha, nessa primeira opção, usar o horário fornecido pela rede, vocês vão estar verificando se essa chavinha está habilitada. Caso ela esteja habilitada e o horário e a data estejam incorretos, você vai estar desabilitando e vai estar realizando a alteração manualmente, beleza? Basta vir em data, escolher a data certinha e o horário, beleza? Realizou esse procedimento, você vai estar realizando um teste. Tente enviar mensagem para um determinado contato. Se você não estiver conseguindo enviar e nem receber nenhuma mensagem após realizar esse procedimento, vamos estar vindo em configurações novamente. Vamos estar só voltando aqui. Vamos estar vindo em apps e notificações. Caso o aplicativo do WhatsApp esteja aparecendo aqui em apps abertos recentemente, você pode estar abrindo diretamente. Caso não esteja aparecendo, basta vir ver todos os apps e localizar o aplicativo do WhatsApp. Você pode estar utilizando esse mecanismo aqui da lupinha para estar buscando o aplicativo do WhatsApp com mais facilidade. Vamos estar vindo em armazenamento e cache. Vamos estar limpando apenas o cache, beleza? Realizou esse procedimento. Você pode estar realizando um teste. Caso o problema persista, vamos estar voltando aqui em informações da app. Agora vamos estar vindo em permissões e vamos estar concedendo todas as permissões para o aplicativo do WhatsApp. Aqui no meu caso, todas as permissões já foram concedidas, beleza? Mas eu vou estar negando aqui uma permissão para estar mostrando para vocês de como conceder a permissão. Vai estar aparecendo negado. Você vai estar selecionando a permissão e vai estar marcando a bolinha de permitir. Realizou esse procedimento? Show de bola. Realiza um novo teste. Caso não funcione, reinicie o seu aparelho. E após a inicialização, tente novamente, beleza? Caso o problema persista, você vai estar abrindo a Play Store. Aqui no campo de pesquisa, basta digitar por WhatsApp. E aqui você vai estar verificando se existe alguma atualização pendente para o WhatsApp, beleza? Caso não exista nenhuma atualização pendente, basta deixar o seu comentário. Estarei tentando te ajudar de uma outra maneira, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido, porém muito eficiente. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, hein? Até o próximo vídeo.